Aqui de João Pessoa, durante o evento o prefeito Cícero Lucena falou dos investimentos, dos programas Eu Posso, Pão e Leite, além do 13º salário dos servidores e também do 14º dos professores. A Anne Gomes está ao vivo com ele e traz as informações. Anne, querida, seja bem-vindo ao Povo na TV. Oi Flávio Machado, mais uma vez bom dia para você e para o povo do Povo na TV, já de volta aqui do Centro Administrativo Municipal, ao lado do prefeito da capital, que anunciou um grande investimento só para os próximos dias, tá? Mais de 350 milhões, quase 360 milhões de reais investidos na economia da nossa capital. Deixa eu passar logo as datas aqui, porque eu vou falar de dinheiro, viu prefeito? Atenção você, servidor da Prefeitura de João Pessoa, hoje a Prefeitura está concluindo o pagamento do mês de novembro. Atenção para as datas, 13º, segunda parcela, que a primeira o pessoal recebeu em junho, tá? A segunda parcela do décimo sai dia 16 de dezembro, para os professores, 14º, que é o prêmio aí, nota 10 da educação, dia 20 de dezembro. E dois dias depois, a partir do dia 22, 22 e 23, na véspera de Natal, pagamento do mês de dezembro. Só para esses dias aí de pagamento, 350 milhões de reais. E ainda tem, como você falou, Flávio, o Pão e Leite, o programa Eu Posso e a programação de Natal Prefeito. Nós estamos vendo aqui, nesse anúncio, que João Pessoa se preparou para viver esse momento com essa tranquilidade que o senhor acabou de anunciar. Graças a Deus, você viver esse momento demonstra não só o equilíbrio da gestão, o equilíbrio financeiro, mas principalmente a vontade de fazer. Essa valorização dos nossos servidores é fruto de uma consciência que eu tenho, que para realizar os projetos que eu sonho, que eu pretendo fazer pela cidade de João Pessoa, eu tenho que contar com eles, com todos os servidores que nos ajudam a colocar isso em prática. E valorizá-lo é obrigação nossa, mas é muito bom quando você faz isso com alegria e com felicidade. Muito recurso, mas será injetado também na economia, vai ajudar o nosso comércio, o serviço que são prestados. E eu espero que, dessa forma, a gente possa ter um Natal e usar o que simboliza o Natal, a solidariedade para com o próximo. Então é importante que a gente desperte isso. Por isso que a nossa atividade Natalina, que se inicia amanhã com a caravana da Coca-Cola, que irá circular a nossa cidade com o Papai Noel, também nós vamos ter várias atividades culturais em vários bairros da nossa cidade. A iluminação principal será entre o Busta Mandaré e a Lagoa, passando por toda a Pitaço Pessoa, mas também nos bairros vamos chegar com iluminação. Então é importante que estamos gastando 2 milhões e 500 mil reais em toda essa programação natalina e que eu espero possa despertar o sentimento de solidariedade entre todo o povo de João Pessoa. Também dizer que nos preocupamos com aqueles que existem, infelizmente, ainda na nossa cidade, que muitos não têm o dinheiro para ter o acesso, a oportunidade ao pão e o leite. E Deus está nos proporcionando iniciar um programa resgatando o que eu tinha feito no passado, só que mais moderno, porque nesse momento será com um cartão, com crédito, para que ele vá no mercadinho, na padaria credenciada próxima da sua casa e deixe esse recurso também circular na própria comunidade. Então com esse olhar, com essa preocupação, mas também nos preocupamos com aqueles que nos procuraram, através do chamamento que fizemos, para fazer o financiamento para pequenos negócios que ele ou tem, queiram melhorar, ampliar, encontrar capital de giro, ou instalar novos negócios também. Só que nós fazemos essa sessão desse dinheiro, mas vem junto com ele um pacote de cursos, de qualificação e de formação desses futuros empreendedores. E para mim também é motivo de alegria, estamos dando oportunidade da independência financeira para essas pessoas, estamos no olhar daqueles que mais precisam e estamos valorizando e reconhecendo a importância daqueles que nos ajudam a cuidar da cidade. Bom, muito obrigada prefeito, parabéns, porque a prefeitura tentou aí ampliar o olhar para todos, para o servidor, para aquele que quer ser empreendedor, para aquele que não tem nem o que comer, tem o pão e leite garantido, 6 mil famílias só nessa primeira etapa, né? Exatamente, houve um número de cadastro maior, mas nós vamos continuar e Deus vai nos permitir a gente poder ampliar. Muito obrigada, eu vou liberar o prefeito que vai atender aqui também outros compromissos, que hoje aqui o auditório foi casa cheia e ele falou sobre o Natal, né Flávio Machado? Aqui na TV Tambaú nós chegamos a receber alguns questionamentos de algumas pessoas, nas nossas redes sociais, nos nossos canais de comunicação direta, sobre como é que João Pessoa vai receber esse Natal. Então, na solenidade de hoje, a prefeitura também fez o lançamento oficial do programa de Natal, que é o Natal dos Sentimentos. Então, já vou passar para você aqui o primeiro dia, que é amanhã, 1º de dezembro, às 4 horas da tarde, lá na Casa da Pólvora, vai ter aí a apresentação de um quinteto, o nosso presépio natalino. Às 5 da tarde, lá no Busco de Itamandaré, tem a abertura da Feira de Artesanato, bem no coração do turismo da nossa capital. E a programação segue até o fim do mês de dezembro. Se você quer saber mais, já tem reportagem no nosso portal t5.com.br. Acho que é boa notícia, né Flávio Machado? Volto contigo. É boa notícia. A notícia é boa em relação aos benefícios. Obrigado, viu, Anny? Em relação aos benefícios e tal, bacana. Mas vamos combinar que a prefeitura demorou a fazer a iluminação de Natal. Já tinha gente questionando, ué, não vai ter não? A gente recebeu algumas mensagens, de fato, demorou um pouquinho. E não pode ser aquela luzinha aí, piscante, dizendo, tem que ser um negócio bacana. Sabe por quê? Porque isso é bom para o turismo, pessoas vêm de outros lugares, tira foto, marca a cidade. É importante, viu, prefeito? Não deixa para tão tarde, não. É importante ter a iluminação, traz o sentimento das pessoas de Natal, e que é muito importante nessa época do ano. Foi bom, mas demorou um pouquinho, tá bom? Vem cá, vamos falar de outra coisa aqui, gente. A gente falou agora há pouco de um caso no...